E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Major, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, quem me segue no Twitter ficou sabendo que hoje eu darei início a uma nova série aqui no canal de Paladins. Galera, eu vou fazer uma disputa entre campeões, uma coisa que eu já fiz parecido com isso, só que agora vai ser entre inscritos. Do lado esquerdo nós temos o Marcos Felipe, do lado direito tem o Enois Paul e como outro júri nós temos o KS Games. Porque ele tá de Sky, tá escondido de um lá em cima, vocês vão ver depois. Então, quais são as regras pra participar disso aqui? Não vale sair do círculo, se sair desse círculo já perde e quem morrer três vezes perde também. Então, depois que tiver três rodadas, a gente vai trocar de lado, o Marcos Felipe vai pegar a Eve e o outro vai pegar a Maive. Então, vamos começar! Vamos começar a brincadeira! Rodada 1, foi! Vamos ver aqui, vamos ver, a Maive, a Maive, cara, é assim, a Maive tem uma certa vantagem nesse... É, a Maive não, a Eve, né, vocês viram aí que ela tem uma certa vantagem porque realmente, né, né, ela de perto é sacanagem, velho. Mas vamos lá! Lembrando que isso aqui não é disputa, nossa, campeonato, é só pra gente se divertir, velho, é só pra gente se divertir, é zoeira, zoeira total. De novo, Maive dando... Maive não, cara, eu tô falando Maive, mano, eu tô ficando louco, velho, eu tô ficando louco. A Eve, velho, a Eve que tá espancando a Maive, estão espancando o Marcos Felipe. Mas será que vai ficar assim? Será? Será que vai ficar assim? Será? E aí? E aí? A Eve congelou! Meteu congelamento! Ih, rapaz, eu vi, hein, eu vi... Tira tema aqui! A Maive, a Eve, na verdade... É Eve, Maive atrapalha pra caramba! Mas a Eve saiu! Saiu, ela usou o teleporte e saiu, então ficou 2x1, beleza? Na hora que eu tava gravando, eu não vi que ela tinha saído, então eu não acabei gravando a próxima partida. Então a gente vai trocar de lado, mas vamos dizer que ficou 2x1 assim, beleza? Então nos próximos eu vou ter mais atenção. Então vamos lá! Segunda rodada agora, trocamos de lado já a primeira rodada, na verdade. E agora o Marcos Felipe, que tá de... De Maive. De Eve, na verdade, ó. Vocês viram ali que já rolou aqui, é uma diferença, né? Vamos lá pra segunda rodada. Ó, o Marcos Felipe que tá de Eve. O Marcos Felipe, ó, segunda rodada. Prestem atenção! Vamos ver, vamos ver! E aí? É, cara, não dá não, hein? A Eve é muito, é muito, é muito forte de perto. A Eve é muito forte. Então, esse tiratema é até bom, né? De trocar de lado, porque aí vocês veem que não é o jogador que joga mal. E sim, tem campeão que tem certa vantagem sobre o outro, né? É, dependendo do... da área de batalha. Lembrando que eles podem usar tudo. Pode usar especial, pode usar tudo. Todas as habilidades estão liberadas. Só não pode sair do círculo. Só não pode sair do círculo. Então, vamos pra última rodada aí. A Maive mandou logo a Ultimate aí. Mas não deu. Não deu. Nem com Ultimate, nem sem Ultimate. Não deu. A Eve é a campeã, né? Nessa nossa disputinha aqui da zoeira. Lembrando que é só zoeira. E, galera, se vocês quiserem mais disputas assim, eu posso trazer pra vocês. Com mais inscritos, com mais galera aí. É só deixar o like no vídeo pesado. Que aí eu trago mais pra vocês, beleza? Então é isso aí. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.